Eu conheço um lugar tão lindo Onde o meu pensamento vai Num avião de papel Onde tudo é mais colorido Todo dia é começo de verão Com passarinhos no céu Lá todo mundo é feliz Só tem amor E borboletas voando De sol em sol Ninguém é mau Lá ninguém é triste Voa Voa Meu coração Leva Me leva Na tua mão Na terra do amor Pro mundo dos sonhos Nas asas da imaginação Nas asas da imaginação Nas asas da imaginação